E aí galera, o que é que você é? Hoje a gente tá aqui pra reagir as pessoas mais bonitas e gostosas do TikTok 52 52 Do Belmiro, beleza? Caramba, já chegamos tão longe Eu não sei se não tem parte mais 51 Então, meus amigos Mas a gente procurou e não encontrou, beleza? Verdade, a gente não encontrou a 52 O 51, então a gente foi pro 52, beleza? Se caso vocês acharem, deixa pra gente o link aí, por favor Exatamente, amigos, bora pro vídeo Bora Como é que vocês estão, seus filhos do Pouco e O? Que lugar diferente é esse, Patrícia? Pois é, pichanito, nós estamos aqui num cenário diferente Só pra dar uma variante, né? Geralmente eu gravo, é do lado de lá que tem os bonecos Mas aí eu decidi gravar do lado de cá agora só pra dar a diferença de área E vamos lá, pessoas bonitas e totosas agora Sem enrolação, o meu na sua mão Aí ele dá o play, Biel Bora! O volume alto da miséria Pera aí, toda vez eu esqueço, gente, de baixar o volume Meu Deus, isso aí começa estralando no pé do orelha Nossa, tem isso que eu deixo assim também, você é doido Parece que vai estourar Eita Mano Vai acabar até, né? Você tem que ter uma força, dar um corpo, velho Treinar anos Imagina aí ela nessa posição do canguru perneta flaxia Eu acho que não é assim não, pichanito, deixa com sua bacharinha Muito forte seus pernas Glorinha, tope as forças Não é a beleza não, viu? Que eu tenho namorado Me respeite você, viu? Seu namorado Ui Ai, que delícia Acho que esse vídeo ele já viu, já É, acho que esse vídeo já passou Aí do nada um cachorro ali A pessoa tá vendo que o cara tá gravando e solta o cachorro, só pra atrapalhar No começo eu pensei que ele era, no final eu tive a certeza Fala com inveja que você não tem um reboletion desse Uma ginga dessa Pessoal, eu não faço isso aí que eu não tenho uma bermuda preta Nem bermuda tu usa, fica pelado da cintura pra baixo Que é bonito é pra se mostrar Não Posso o quê? O quê, moça? Pode o quê? Pode o quê? Ei, agora! Tá dormindo, mano? Tá dormindo, mano? Amigo aqui, ó Parado, amigo aqui, ó Parado, amigo aqui, só esperando de vir Pode Vai jogar Pode Vai ser meio duco Pode Se Deus abençoasse com a décima vida Aí não vale não, meu irmão Você botou efeito aí Ele deu modificada naquela parada, né? Bota aí, produção Bota meu bração assim também Aqui, ó Segura Aí até eu fico Bota aí, produção Um negócio forte Ei, não, a bunda não, a bunda não, rapaz Boa, Biel Sacanídeo Acorda, olha pra cima Olha pra cima Menino, hoje também faz, né? Eu mostro como é que funciona e vale Fala bem, bom dia Calma aí, você senta aqui uma mercadeira pra você sentar Tem uma mercadeira pra você mamar Não é assim não, eu sou como você, como sua mãe, como sua filha Nós somos todas Nós merecem respeito Oxê, o que o Messi tá fazendo aí, musculoso? Nossa, parece o Messi mesmo, mano Largou a carreira de futebol Parece com a cabeça, assim, ó Não sei o que acontece Ganhou de Cristiano Ronaldo no futebol e no corpo agora Como é que foi? Os caras repitando a puta, mano Caraca, velho Elegante, meu olho tá sangrando aqui O cara parece com o Messi mesmo, né, véi? O Messi tá assustado, velho É, mano Messi, bota no futebol pra caralho Mano, bicho, ele não abalada Se ele disser que é Messi, a galera acredita Com certeza na noite ali, as luzes piscando Oi, irmão, oi, sou o Messi Jogador da Argentina, Copa del Mundo A galera, ah, é o Messi Ai, me bota, bota, bota Daqui a pouco, o Toguro leva ele pra maçã marom É, parou de jogar bola, né Não tava dando muito dinheiro Falei, ah, vou pra maçã maromba agora virar influência Quase caiu na voltinha Olha pra cima Depois eu tô olhando pra baixo Eu também, meu senhor Ricardo Olha o amigo aqui, hein Olha o amigo aqui Olha o amigo aqui Agora foi desenhar essa filha E ela tava vindo certinho Chegou na bunda, eu falei Dinossauro Dinossauro Rex Como é que é o Dinossauro Rex? O que é o Dinossauro Rex? Deixa esse homem aí, rapaz Ué, é doido, hein? Pode levar a guarda-roupa dentro do trem Pode transportar móveis agora no trem Como parece um museu de as abertas Marga ele de cima do prédio e ele sai com a mão Eu acho que tem dificuldade de entrar num carro pra muitas coisas É verdade Olha pra cima Olha pra cima Tudo menos a Sueli Tudo menos a Sueli Tudo menos a Sueli Tudo menos a Sueli Eu queria ter o tempo que o povo do Tik Tok tem pra fazer conteúdo Eu queria saber dançar delicado assim, velho Eu queria, hein, amigo Será que tá dando muito dinheiro, meus amigos? Eu sei dançar assim com essa suavidade, tá ligado? Dançar como? Ah, eu sou baiano, né, né? Desde aqui, ó Pá, pá Ó, baiano aqui, o que é que faz, ó? Segura, segura, segura Que negócio de ficar Não é com nós, não Nós quebra logo aqui, ó Faz o quadradinho de ombro e manda na cabradeira Lá, ele aí dentro Opa, aí, como é que pode? Se esse anjo cair do céu, não se machuca, não Que já tem um airbag Gato maldito Gato amaldiçoado Vale nada, não, meu Poxa, é, velho Precisava desse perfume no pau? Meteu perfume no pau, velho Ele tá confiante que hoje tem O caba, quando ele vai sair, que ele fala não Hoje com certeza vai rolar Ele dá uma burrifadinha ali ao redor, né? Não, ele parece que, sei lá Vai trabalhar ali E meteu ali Vai que rola no expediente, né? No escritório ali Pô, já tá preparado Famoso pau cheiroso Gosta, né? Vai, lascar, lascar Olha que tamanho de carro Olha que tamanho de carro de mim Olha que carro, mano Que coisa é essa, gente? Alguém sabe o valor desse carro? Ah, mano Agora foi o carro, meu Deus Você sabe o que eu sou apaixonado por ser? Todo mais de série da bunda Todo mais de série da bunda Todo mais de série da bunda Aí chega a gente Eu tenho uma notícia ruim Pra informar O que que houve? Morreu Morreu E olha, não tem mais jeito Foi mesmo foi o que, rapaz Demorou pra chegar os equipamentos Tava sem médico aí, né? Então, né? Aí vai ver o real motivo Aí, coé Tava gravando tiktok A pessoa passando mal lá dentro do quarto Socorro, enfermeiro! Socorro! E os caras gravando isso aí Por isso que o Brasil não vai pra frente Eu nem sei se são enfermeiros, né? Mas a roupa apareceu É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado O que que ela tá fazendo com a mulher que sabe do ir? Deixa eu ver de novo aqui Olha o negócio na bancada dela Olha lá Eu não tô olhando pra ele virar o filme Eu não tô olhando pra ele virar o filme Eu não tô olhando Eu sou apaixonado por carros Mas será que tem alguém que sai com a roupa dessa aí? Tá possuída Que sai com um negócio desse Mas que ela comprou uma chen Ah, chen! Olha lá Vai ter uma chenada Não vai ter uma chenada Não vai ter uma chenada Vá, vamos gravar aqui Pelo menos gerou curtida Só pelo tamanho do braço eu já fiquei com medo Oche, o que que eu tô fazendo? Eu sou apaixonada por portas Eu sou apaixonada por portas Eu já tava me envolvendo Deixa eu pegar Deixa eu pegar lá Vamos gravar aqui Vamos gravar aqui Eu sou apaixonada por portas Ah, moça, a mão tá muito pequenininha Eu não tô dando certo não Não tá cobrindo não Repete, repete, por favor, repete Deixa eu ver aqui de novo Aquele aparelho que tá ali atrás Ele vai olhar Talvez sabe muito Olha, olha Ele vai ver aqui Então olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Vai, vai, vai Se alguém souber o nome Comenta aí, por favor Ei, não é por nada não Mas Biel caprichou dessa vez, não foi? Da outra vez eu critiquei ele os vídeos Mas, ó, comenta aí Biel arrasou Pronto Palmas, palmas, palmas Esse vídeo aqui tá arregaçante Tá arregaçando aí, né? Ó, só pesta pra falar merda Do nada Você vê, né, velho Um cara, um rapaz Você olhando pra esse rapaz Você fala Um cara muito gente fina E inofensivo, né? Ó lá, ó Tranquilão A cara dele não é uma cara de um rapaz agressivo Faz carinho em gatinho Tem pena de cachorros abandonados na rua Do nada o cara puxou a pistola Ei, oi, o que, oi Não se confunda com as aparências, não, viu? Ah, essa aqui é a lutadora, lá Lutadora, é lutadora O marido dessa mulher deve varrer uma casa da porra Lavar um prato gostoso E me lavar, né? Pau, por cima da cara Se você ver uma mulher meia posturada assim Andando com o bração, ó Saiba, se você namorar, você vai lavar os pratos Ah, é o cara do perfume de novo, né? Esse maluco? Aí, o cara tem namorado Decepcionou agora Porque eu estava tão empolgado Tem filha, família, ó Demais Vou gravar ele pro YouTube Vou gravar ele pro YouTube Esse carinho todo de uma família Pra poder chegar no brega e trair esse Maldade, né, não Existem homens fiéis no mundo E tá eu aqui de prova E eu Não, você, pelo amor de Deus Me? Obsessor com o Gil? Sim Porra, amigo Dois anos Três, dois anos Ah, fala sério Três, dois anos Aqui vai pedir soco pra Suellen Aqui vai pedir soco pra Suellen, né? Porra, mano Adoro Marinha, eu vi até o saco do cara aqui Elegância, né, meu? Eu vou falar o que do homem desse? Não tem o que falar, não Apenas aplaudir Só fiz com o homem Só fiz com o homem Só fiz com o homem E depois faz isso aqui É, rapaz, o que que coisa é essa? É desequilibrado, né? Não tem uma proporção Tá normal? Uhum O pessoal gosta de agachar, hein, mano? Você tá louco Não é possível Olha como é que ele limpina Ai Ai Hoje eu tô todo trabalhado na purpurina, né? Daqui a pouco o Andresa entra aí Se você quer dar, você fala, padeira Eu gostei É que eu não posso falar de mudar mulher E tem que ficar brincando com os homens, né? Senão eu não conheço eu falar de mulher Top, gostei do treino Mas vamos fazer Não pode ser sincero, né? Essa bunda redonda não Não quer não, bundinha redondinha? Não, porque que eu quero essa bunda redondinha? Não, deixa minha bunda quadrada mesmo Ai Oxe Eu malho a perna, malho o bumbum ali Só o básico Mas pra ficar assim, redondinha, pomposa? Não, que dá vontade nos outros Deixa a minha quadrada mesmo Pera aí, produção O que é isso aqui? Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar Não, deixa eu falar Não, deixa eu falar uma coisa Tem que censurar mesmo Porque ela não está na pernilha, montanil Tem que censurar Verdade Olha lá, ele aqui Tá censurado Foda-se Foda-se que tá censurado Foda-se Censurado Eu não quero saber Censuram alguma coisa Eu já tenho a minha Mas assim, é só pra eu botar de enfeite aqui Quando eu for gravar o vídeo Deixa ela ali, né? Sentada É, bota ela pro meu ladinho aqui É, olha que massa Ia ser massa Numa mulher dessa com pichanil daqui Olha que beleza Se você não fica bonito nesse filtro É porque não tem jeito Bom, vamos ver É, ficou Parece uma menina Então, mano Parece anime, né? Não, mas essa boca aí Como é que ele... Não, não 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 Não, não Não dá uma discreta Ai, não Não vai sair não, rapaz Não Olha a brutinha Olha a brutinha Olha o tamanho do braço da criança Tamanho não tem não Mas braço Força, vai Olha a careta Pra dar mais força Pra dar pra ele ser Braba, braba, braba É massa ver mulher treinando pesado assim Superior, né? E a mulher fala Ai, não Não malha o braço não Que é pra não ficar muito fortuna É, como se fosse Treinou uma vez Já fica gracinha de barbosa Não, não é assim não É muito trabalho, gente E é bonito Você ter um bracinho desenhadinho O meu é todo desenhado Só de pamonha Tá bom também Pelo menos é gostoso Bom de apertar Pra ele Ah, vai ficar massa Quer ver? Tem hora da bexiga Eu vou acabar o vídeo E se eu não tá aí ainda Cortando esse cabelo Mas ficou massa, velho Combinou mais, né? Nossa, tem até que a gente Com a barba agora Pareceu Biel o editão É Biel o editão aí, gente Mas é isso, acabou Se você gostou do vídeo Por favor, deixa o like aí Me segue nas redes sociais Esse foi mais rápido O David de coitado Ele já tá com trauma De apanhar Eu tô ficando com dó dele Poxa, esse daí Que é o mais rápido, mano Ele se defende Não, tô com frio, Fih Tô sem blusa aqui Em São Paulo Tá 20 graus E tô tranquilão É desse jeito Naquele naipau Entendeu? É isso aí, legal Tô tranquilão Tô tranquilão Tô tranquilão Tô tranquilão Tem que ter censura Aquela censura É que tem que censurar Tudo mesmo Não pode isso, meus amigos É isso É poucas Mas É poucas Como assim? É poucas Tem que ter censura Ah tá Você falou uma hora aqui Que não é pra censurar É pra censurar sim agora Censura tudo agora, meus amigos Comenta A hashtag censura Pá Eu espero que você Eu gostava Comentei pra gente O que vocês acharam Gostei do vídeo Tá bem engraçado Tá bem engraçado E a gente se vê no próximo